Amor! Estou. Você está bem, amor? Negra igual. Eu estou, é mais limpa. Trouxe comida. Trouxe comida, amor. Combinou com você, é sua cor preferida, né? Azul? Eu acho bonito azul, mas amarro aqui. Deixa eu colocar aqui. Afogado? Tá bom. Nossa casa. Que possamos sobreviver nos 21 dias, viu? Ainda consegui, sim. Força. Tô feliz pra caralho. Eu pensei em fazer a cama aí, ó. Em cima desse tronco. Isso aqui é uma cama, né? Tem pau, tem pau grande, eu tô vendo aqui. Tem fósforo, tem o sisal, né? Tem material pra fazer fogueira, amor. Vai dar certo. Puta que pariu. Caralho, você não tem noção do que eu tô na nossa mão aqui, não. Tira o facão daí. Porra, tem que agradecer a Tati, viu? Foi ela quem deu... Ela quem deu... Maracujá? Essa comida pra gente, da caixa. Sério? Foi. Tem que ir na caixa. A gente tá no nosso abrigo e a caixa de hoje. Eu acho que a caixa de hoje já foi. Uma caixa já me trouxe pra você. Uma caixa já nos deu comida. Uma caixa já me deu um ambiente bem mais top do que o que eu tava pra construir um abrigo top. Só em eu tá voltando pra perto da Carla já é uma grande vantagem. Fico muito feliz. Um príncipe da mata! Opa! Tá bom. Bora. Cadê a Camila que não chega? Tchau, tchau. Tava bem destabilizada. Continuo. Porque acabou que eu cheguei aqui e me deparei com esse abrigo que eu não fiquei nada satisfeita. Quando eu cheguei no abrigo, minha primeira impressão foi o seguinte. Camila não vai gostar nada, nada disso. Até porque ela tem pavor mangue, área úmida. Tiago, aqui é horrível. Tiago, a gente tá no mangue. No mangue? Eu mais temia pegar um... Mangue não, eu sei. O mangue, cara. O mangue. A gente tá no mangue. Tem noção? Parei no pior abrigo. No pior. Não falo, gente. Não falo mal, entendeu? Aprendi aqui, não falareis mal de abrigo nenhum. Porque eu parei no pior.